Nós agora vamos ao vivo para o Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff acabou de se reunir com ministros e líderes da base aliada no Congresso. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Esta reunião de coordenação política ampliada aqui no Palácio do Planalto teve mais ou menos 3 horas e meia de duração. No encontro estavam a presidenta Dilma Rousseff, 23 ministros de Estado e o líder do governo no Congresso Nacional, o senador José Pimentel. O assunto foi a reação que o governo vai ter a partir de agora em relação ao pedido de impedimento aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, nesta quarta-feira no Congresso Nacional. As reações vieram de todas as partes. Os governadores do Nordeste, dos nove estados do Nordeste e a Comissão Brasileira ligada à CNBB, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, se posicionaram contra o pedido de impedimento aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Os parlamentares também se posicionaram. O líder do PSDB, o líder do PSD na Câmara, deputado Rogério Rosso, afirmou que a Constituição deve ser respeitada. Nós não podemos, o Congresso Nacional e a sociedade brasileira não vai permitir que nasça uma crise institucional. É um momento agora de muito equilíbrio, de muita harmonia, que a gente possa respeitar a Constituição e que o Congresso possa ter a tranquilidade de fazer o seu trabalho sem nenhuma influência que não seja o respeito absoluto à Constituição. Mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Jaques Wagner, afirmou que a presidenta Dilma Rousseff não fez acordos com parlamentares ligados ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele é que mentiu, na medida em que ele disse que ontem o deputado André Moura teria estado com a presidenta Dilma, levado por mim. O deputado André Moura não teve com a presidenta Dilma, teve comigo. Eu sempre discutindo com ele, como emissário do presidente da Câmara, sempre discuti com ele pauta econômica. Segundo o ministro Jaques Wagner, não existe fato determinado para a abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. É a meta. O fato de não atingi-la não pode ser caracterizado como crime de responsabilidade. Hoje, por exemplo, nós temos vários governadores que, por dificuldade, não por dolo e não por crime, não estão conseguindo honrar seu compromisso salarial. Alguns não estão pagando o décimo terceiro. Aí eu pergunto, isso seria motivo para fazer impeachment de governador? Porque não conseguiu pagar o salário por conta da situação econômica, da crise? Então, eu acho que essa é uma artificialidade. E quem continua, como se diz na gíria do futebol, perdeu no campo e continua insistindo para ver se ganha no tapetão. Já o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, ressaltou que a crise política deve ser resolvida no contexto da democracia. Nós não podemos pegar uma questão de contabilidade, uma questão de execução orçamentária e transformar isso num fato jurídico que se justifique uma ruptura institucional como um impeachment. E nesta quinta-feira, quatro partidos da base aliada entraram com ações no Supremo Tribunal Federal para interromper o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. E mais uma informação, Aline. Agora há pouco, o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, conversou com a imprensa de novo aqui no Palácio do Planalto, depois do encerramento dessa reunião ampliada de coordenação política e anunciou a criação de um grupo de trabalho envolvendo vários ministérios coordenados pela Casa Civil, que vai monitorar diariamente essa questão do pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassalva. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Obrigado.